Há uma característica interessante. Todos os candidatos parecem querer convergir para o centro do ponto de vista dos seus programas econômicos. A esquerda e a direita, ambos querem moderação, ambos procuram elementos pro-mercado, de um programa liberal, que é a característica do centro. E se todos estão falando mais ou menos a mesma coisa na economia, acaba que o cenário é benigno. As pessoas começam a acreditar que essas reformas, essas políticas de conteúdo pró-empresa, pró-mercado, qualquer que seja o vencedor, vão ter um desenrolar favorável no próximo governo. Essa pode ser a expectativa dominante nas próximas eleições. A Previdência é a agenda da longevidade, que é um assunto que vai estar cada vez mais presente num país que envelhece e as pessoas da terceira idade querem condições de vida melhores. O assunto previdenciário é muito sério, é o nosso futuro, o futuro das nossas crianças. É natural que essa discussão seja permanente. Não há uma reforma que vai resolver o problema, mas uma postura aberta a sempre repensar a sustentabilidade financeira do Estado e a condição de vida do idoso. A repercussão da não reforma é criar um ambiente de insustentabilidade fiscal, piorado pela sensação da existência de privilégios de classes, especialmente tratadas de forma desigual, uma legislação previdenciária meio confusa, com heranças indevidas. Acho que tudo isso prejudica a economia de modo geral.